Fala, galera! Foda com o Pseudo na área. Mais um vídeo. É a concordância do verbo parecer mais infinitivo. Observe. O aluno, que é o sujeito, o aluno está no singular. Então, o aluno parece estar insatisfeito. Está certo? Perceba que o sujeito está no singular e ninguém foi para o plural. Tranquilo. Agora, os alunos estão no plural. O sujeito está no plural. Então, parecem estar. Quando o sujeito está no plural, ou você varia o parecer ou você varia o infinitivo. Os dois não. Parecem estar. Está certo? Os alunos parecem estarem. Está certo? Essa pessoa fala que é muito feia, mas nós também somos. Parece estarem. Está certo? Porque os alunos estão no plural. E os alunos parecem estarem. Aí não. Os dois, botar os dois no plural, parecer mais infinitivo, não pode. Um forte abraço e até a próxima. Valeu.